Só Goiás que tem. Oferecimento Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. De volta, de volta nesta quinta-feira aqui no Balanço Geral. Daqui a pouco tem Hora da Venenosa com a Débora Liria e a Cobra Nini trazendo para você as notícias do mundo das celebridades. Mas agora está chegando a hora do quadro Só Goiás que Tem. Seguindo o circuito das Cidades de Pedras do Estado, desembarcamos hoje na cidade de Moçâmides. Uma viagem e tanto. Quem vai mostrar para a gente é a Natália Mendonça. Moçâmides é uma cidade antiga, quase da mesma idade da velha Goiás, a primeira capital do Estado. E divide com ela e o município de Buriti a enigmática Serra Dourada, tombada como parque de proteção ambiental desde 2003. Tão simbólica em Goiás que dá nome ao majestoso Serra Dourada, o estádio em Goiânia. Muita gente mistura nomes e chama a cidade de Moçângeles. Uma referência ao contrário e bem-humorada de Los Angeles, a gigante americana. O Portal da Serra é graciosa e acolhedora, como mostram para a gente a repórter Natália Mendonça e o cinegrafista Carlos Martins. Moçâmides é tão pequenininha que basta o drone sair uns poucos metros do chão para revelar a cidade inteira. Tem apenas 5 mil habitantes, um caprichoso conjunto de ruas, calçadas com bloquetes e muito limpas. Começamos nosso passeio na Praça da Igreja, tradicional em cidades do interior, até uma breve parada na Fonte dos Desejos. Quem nasce em Moçângeles é moçamedino, como o seu Lourenço, de 82 anos. Quando era menino, costumava pegar água na fonte para a família e para os vizinhos. A água ficava na flor do chão, porque aqui era bem baixo, porque aterrou muito. A Praça da Fonte foi rebatizada de Leinor Oliveira dos Santos, que morreu há mais de 20 anos. Foi a forma que a prefeitura encontrou de homenagear os moçamedinos mais antigos. Leinor era a mulher do seu Lourenço. Minha esposa. É que a nós é o mais antigo aqui. Da calmaria da cidade, partimos para uma experiência radical. De caminhonete com tração nas quatro rodas, subimos o morro onde fica um dos monumentos mais tradicionais de Moçângeles. Bota a subida nisso. O caminho é inclinado e tão estreito que o mato raspa a pintura do carro. Não demora e até a estradinha desaparece. A caminhonete segue no meio do cerrado, às vezes numa pirambeira assustadora. Mas chegamos num ponto que é preciso deixar o carro. O jeito é ir a pé e haja fôlego para chegar ao topo da trilha. A subida cobra disposição, preparo físico e alguma coragem. Depois de muita subida, peguei um fôlego aqui para mostrar para vocês o que sobrou do que era chamado de pedra goiana. Você vai ver aí agora uma imagem do que era esse monumento criado por Deus mesmo, viu? Obra da natureza. Eram várias pedras empilhadas uma em cima da outra e ali embaixo duas pedras muito menores. E ninguém conseguia entender como é que essas pedras ficavam ali em cima. Infelizmente, em 1965, vândalos vieram aqui com dinamites e explodiram tudo que havia por aqui. Agora ficaram os destroços. Essa pedra aqui era a que ficava na parte de cima desse monumento conhecido como pedra goiana. Não era só uma pedra. Era uma obra de engenharia arquitetada pela natureza em bilhões de anos. Uma rocha imensa, em cima de outra muito menor. Uma mistura de brutalidade e ignorância jogou tudo no chão. Menos mal que não há vandalismo capaz de destruir esse espetáculo. O pôr do sol em Moçamedes. Uma das imagens mais bonitas dessa reportagem, privilégio dos turistas e de quem um dia esteve aqui a trabalho. A pedra goiana fica no Parque Estadual da Serra Dourada, na Reserva Biológica da UFG, que é um centro de estudos que a UFG possui dentro do parque. E lá é um laboratório que professores e estudantes vêm fazer trabalhos de pesquisas, amostras. E o acesso lá é restrito, porém, com autorizações é possível entrar, fazer visitações. Dentro da área da reserva também possui muitas atrações turísticas, desde que acompanhado de um profissional da UFG. O sol tinge o céu e a Serra de Dourado e Vermelho. Hora de descanso. Eu e Carlos Martins seguimos para uma pousada na beirinha da Geol 164, a rodovia mais comprida de Goiás. Pouso simples e aconchegante. No outro dia, um café da manhã típico da fazenda. O clima frio, os móveis rústicos e as casas de barro nos preparam para o próximo passeio. É hora de pegar estrada mais uma vez. O sol do amanhecer dá um showzinho no lombo da serra. Agora, seguimos para uma trilha de pedras. As imagens a seguir foram feitas por mim, já que o Carlão tentava ajudar nosso motorista. A caminhonete traçada patina. Deu trabalho. Parecia que ia cair lá embaixo, mas, enfim, conseguiu subir. Nós vamos a pé. O guia me arranja um pedaço de pau, uma espécie de cajado. Me apoio nele e no próprio guia, o André. Mesmo assim, saio derrapando pelo caminho. Já caminhamos cerca de 30 minutos ali do início da trilha e chegamos aqui no que é um pedaço de uma cachoeira. Logo ali na frente tem essa cachoeira. E aqui é o momento de descanso mesmo. A gente vê algumas pedrinhas ali, a água desce tranquila e cristalina. A água bem limpinha. Você consegue mostrar aqui, Carlão? Dá para ver que é bem transparente, bem clarinha. E fresca, né? Água fresca, geladinha, que cai logo ali na frente, na cachoeira que a gente vai conhecer. Estamos seguindo para lá. Na caminhada, o cenário é de encher os olhos. O vento balança as escamas do curioso pau-papel. Se tivesse umas bolinhas, daria uma árvore de Natal perfeita. O sol realça a cor das flores e aquece a água. Impressionante. Do alto, quase não dá para ver o córregozinho tortuoso entre pedras e cerrado. Poucos metros à frente, enfim, a cachoeira. Pequena, discreta, quase um filete, mas muito bonita. Agora sim, estou aqui sozinha, sem máscara, respirando esse ar puro, difícil de encontrar na cidade grande. Foram 45 minutos de caminhada nessa primeira etapa para chegar nesse lugar esplêndido. Aqui do lado tem uma queda d'água, uma cachoeirinha mesmo, bem pequenininha. Água muito gelada, que quase não pega sol. E essa água vai caindo aqui e forma esse lago. Tem algumas pedrinhas, pedras maiores, dá para nadar, dá para mergulhar. Quem for corajoso, não tiver medo de frio, né? É difícil chegar aqui, não é fácil. Levei um tombo, ainda bem que Carlos Martins não viu, não registrou. Mas vale a pena demais, viu gente? Chegar aqui e contemplar essa maravilha da natureza. Seguimos a trilha toda de pedra. A água desce tranquila, cavando a rocha e logo abaixo forma mais um poço, profundo e gelado. Enquanto os turistas se refrescam, o pica-pau de cabeça vermelha trabalha duro. Decidimos parar por causa do sol e do cansaço. Sabe como é, né? O preparo físico, não está lá essas coisas. Estamos no Parque Estadual da Serra Dourada. Essa é a trilha do Cateto, aqui em Moçamedes. Todo o percurso tem quase dois quilômetros. Uma trilha quase toda de pedras. São quase quatro horas para subir e o mesmo tempo para descer. A trilha está aí. É um trekking com escalada, para quem gosta de aventura, para quem gosta de ecoturismo, vir cá e desfrutar de dez horas de subida e descida, né? Do melhor que nós temos aqui no Parque Serra Dourada. Se você nunca pensou em visitar Moçamedes, não sabe o que está perdendo. Aqui possui várias trilhas ecológicas, né? Dá para fazer passeios ciclísticos, motocross, jeepcross, passeios a cavalos, né? Que dá para conscientizar junto com as trilhas. E basicamente a gente quer sempre estar fazendo tudo isso ligado ao meio ambiente. Sempre que for fazer, é juntar o ecoturismo com o meio ambiente. Moçamedes é logo ali, apenas 150 quilômetros de Goiânia, em rodovia na maior parte duplicada. E parece uma terra distante, às vezes até longe demais. Ou não lembra outro planeta esse terreno em cima da Serra Dourada? A cidade mesmo nasceu de uma ideia portuguesa de povoar o centro do Brasil no século XVIII. O primeiro administrador foi o capitão-geral José de Almeida E. Vasconcelos. Ninguém menos que o barão de Moçamedes. Hoje é uma reserva de história e sossego ao pé da serra mais famosa do estado. Ou de alguma adrenalina para os mais arrojados no topo da serra. Mais um lugar que só Goiás que tem.